Olá amigos, hoje eu quero apresentar para vocês aqui esse lindo reloginho da Adidas com a logo colorida, quem tiver interesse, ele está parado, pois ele está com a trava, como você pode ver, trava de segurança, ele vem com a pulseirinha de borracha pretinho, então, essa caixa de metal, ele não é a prova d'água, ele é importado, importado da Holanda, deixa eu dar um foco aqui, ele é importado da Holanda, não é a prova d'água, como eu já falei, ele é resistente à água, o que significa? Você pode pegar um sereno, você pode lavar as mãos, suar, ele aceita, agora chuva, ou tomar banho, ou mergulhar, não pode, então é isso aí galera, esse lindo reloginho, acompanha a caixinha, a almofadinha, a caixinha, espero que goste, quem tiver interesse, é só clicar no link aí embaixo e fazer o pedido, um abraço e até mais.